Pepe Le Pew em Romance nos Alpes Ei, charmoso! Espera o seu Pepe! Olhei, olhei, vai pular, não? Eu sei o que é no amor, não? Juntos nós exploraremos o prazer por inteiro A conquista do Everest será insignificante Eu lhe darei a chance de ser mãe Navegador para piloto Garota bonita à nossa frente Câmbio Piloto para navegador Câmbio, desligo Adieu Eu atirei em você com a metralha do amor, florzinha Poemas são feitos para tolos como eu Sempre fui o melhor da educação física de minha turma Eu atirei em você com a metralha do amor Grida, que bom que você me espero Ela me fez me ter um tímido Um cavaleiro deve estar preparado para tudo Isso é tudo, pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL